E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Leandro, também iniciando mais um vídeo por aqui e dessa vez a nossa pergunta é, meu relacionamento vai dar certo? Então você que está assistindo e começou uma relação, está querendo saber como é que as coisas vão acontecer você tem a oportunidade de uma resposta aqui e mesmo você que está há mais tempo com alguém e quer também saber da sequência do relacionamento, igualmente alcançará aqui uma resposta com o Baralho Cigano. Então, meu relacionamento vai dar certo? Vamos embaralhar as nossas cartas para começar esse trabalho. E como de costume, enquanto eu embaralho aqui, eu peço a sua inscrição. Você que chegou agora no canal, está conhecendo, então entra nessa galera para começar a receber os vídeos, para ver o que acontece por aqui. É um prazer ter a sua companhia. E deixa também aí o seu like e a sua mensagem, sugerindo um tema, tirando uma dúvida que você possa ter na interpretação das cartas nesse vídeo, para a gente ter a oportunidade de conversar. E as nossas cartas, então, estão embaralhadas. Agora eu vou cortar o monte, reunir e colocar duas opções aqui para você poder escolher. Cartas na esquerda e cartas na direita. Então, esse é o seu momento. Você vai se concentrar, escolher as suas cartas. Enquanto você faz isso, eu te deixo também o convite para conhecer o Instagram, do Nação Esoterismo. E eu queria falar também a respeito de maturidade nas respostas que nós encontramos nas cartas. Porque, naturalmente, a resposta pode ser positiva ou não. A gente pode encontrar aquilo que é o desejado para o momento ou não. E como é que a gente vai lidar com isso? Da seguinte forma. Se a resposta for o que a gente quer, isso vai mostrar, então, a direção certa. A gente está agindo corretamente, estamos com a melhor pessoa ao nosso lado, estamos agindo adequadamente, só manter a direção. Se a resposta desagradar, então, você precisa ter um entendimento do seguinte. De que o baralho está te ajudando, nesse caso. O baralho sempre nos ajuda. E aí, você está antecipando situações difíceis, antecipando problemas. E aí, você não vai encarar isso somente como uma previsão fatalista. Você vai encarar também como orientação. Você está se antecipando àquela situação. Então, você sabe que pode tomar esse rumo. Portanto, você vai agir de um modo a evitar essa situação. Por exemplo, se aparecer uma carta ruim, que vai sinalizar o risco de um término, o que você vai fazer? Evitar a discussão. Você não vai procurar o enfrentamento, porque aí você sabe que o desfecho pode ser negativo. Então, você vai procurar evitar isso. São orientações que a gente pega para melhorar a nossa vida, para evitar problemas. Situações indesejáveis. Essa é a função de um oráculo. Melhorar a nossa vida. Então, eu quero que você encare o que vai aparecer, tanto como previsão, mas também como orientação. E se couber algo que eu acho que você pode fazer, dependendo da carta que vai virar, eu vou te dar esse conselho. Então, vamos lá, gente. Vamos para a nossa resposta. Meu relacionamento vai dar certo? No último vídeo, se não me engano, abri primeiro as cartas da esquerda. Portanto, agora eu vou começar com as da direita. Você que escolheu aqui. Está na hora de ter atenção para ganhar a sua resposta. Você tem as flores, você tem o homem e os caminhos. A carta das flores começa muito bem mostrando a presença de sentimento. A troca afetiva é uma carta que fala de felicidade. Portanto, coisas boas para acontecer entre duas pessoas. Então, a gente começa muito bem. Na sequência, temos a carta do homem, que é uma carta pessoal. Então, a gente vai extrair daí uma característica. Se fosse a carta da mulher, seria a emoção. Na carta do homem, é a razão. O que isso significa? Se surgisse a mulher, nós teríamos com a emoção, o comportamento mais emotivo, que tem a ver com mais demonstração de sentimento, mais demonstração afetiva, mais entrega, mais paixão envolvida. Na carta do homem, com a razão, a gente tem um comportamento mais racional, uma característica mais racional no seu relacionamento. O que pode se referir a você ou a outra pessoa. E isso é ruim? De modo algum, é bom também. Na verdade, não tem uma situação ruim com a carta da mulher ou do homem. São só características. Como a gente tem o mais racional, isso é mais análise. Pode ser um comportamento de um, de outro ou de ambos, mais voltado a planejamento para as coisas funcionarem adequadamente, evitar precipitações, respostas atravessadas, sabe? Agir por impulso. Não há esse risco, tá? É mais cuidado, é mais observação, é mais atenção com o que vai dizer, mais planejamento para funcionar. E até porque a emoção, o sentimento, já está simbolizado aqui na carta das flores. Então, isso não está ausente, certo? A gente fecha com a carta dos caminhos, que mostra uma situação de dúvida. De repente, traz uma situação na qual você está vivendo ou você pode viver no seu relacionamento onde você vai precisar de uma decisão, tá? Isso não significa o relacionamento continuar acontecendo ou você precisar sair dele ou a pessoa sair do seu lado. Não é isso. Alguma coisa que acontece na vida a dois e que exige uma decisão, né? De repente, uma mudança profissional. Isso altera a rotina do casal. É positivo? Vale a pena? Ou não? Tem que pensar, né? De repente, é muito importante. Às vezes, é um trabalho e a pessoa vai para mais longe. Vocês vão se ver menos. Esse tipo de coisa, tá? São só exemplos. Mas essa carta simboliza realmente caminhos, possibilidades com a necessidade de tomar decisão. E a tomada de decisão vai implicar a renúncia de alguma coisa para poder aproveitar a outra, tá? Não é renunciar do relacionamento para fazer outra coisa. Mais uma vez, digo, não é isso, tá? Alguma situação que envolve o casal que pode interferir na vida a dois e que é preciso analisar para saber qual será a melhor resposta prezando pela harmonia. E aí, vou até pegar essa combinação aqui, ó. Do homem, onde nós falamos da razão, aplicar uma visão bem racional aqui nessa escolha que possivelmente precise ser feita. A decisão que deverá ser tomada. Pensar bem antes de fazer as coisas. Isso é bom, tá? Porque como surge aqui uma situação de dúvida e necessidade de decisão que é o que você está vivendo ou que você poderá viver, ainda bem que tem a carta do homem ao lado aqui e não da mulher. Porque da mulher, com um comportamento mais emotivo, de repente colocaria você, a outra pessoa ou ambos em uma decisão equivocada, precipitada, sem pensar adequadamente a respeito, sem considerar as hipóteses, tá? Aqui mostra mais dessa capacidade para vocês. Então, melhor. Aí eu digo que o relacionamento, portanto, vai dar certo. Há características positivas aí só em relação a essa carta dos caminhos, como eu expliquei, né? Pode haver aí uma necessidade de uma decisão que vai interferir no relacionamento e vocês precisarão chegar à conclusão juntos de como será mantida a harmonia. Mas o sentimento está aí, está tudo beleza. Então, vai dar certo. É só diálogo mesmo. Companheirismo, né? Um casal é um time, afinal de contas. Para que as coisas funcionem adequadamente para ambos, é preciso pensar a respeito de tudo, chegar às conclusões juntos, tá? Essas são as dicas aí para você. E na carta da esquerda, nas cartas da esquerda, né? Temos aí a casa, o urso e o envelope, que está aqui na boca da pomba, né? A carta da casa traz aí segurança para o relacionamento, mas aí nós temos, na verdade, uma alternância, né? A carta da casa pode se referir a assuntos familiares, né? Ao que acontece dentro de casa, mas como é uma pergunta sobre relacionamento, então ela nos traz também esse conceito da segurança. Portanto, um relacionamento seguro, já com um grande indício aí de que pode dar tudo certo, né? Mas como eu estava dizendo, existe aí uma alternância entre segurança e insegurança, tá? Porque essa carta do urso, ela fala de inveja, mas fala também do quê? De ciúme e posse. E quem está com esse sentimento exacerbado de ciúme ou de posse, de precisar praticamente se apossar do outro, né? Para não ficar inseguro, para não correr riscos, vamos dizer assim, né? De aproximação de outras pessoas, isso é sinal de que há insegurança. Então, é preciso tomar cuidado com isso, que pode se referir a você ou a outra pessoa em relação a você, tá? E ciúme é bom, até uma certa dose. Se for exagerado e passar para esse sentimento de posse, possessividade, precisar controlar a vida do outro, porque senão a gente acha que a qualquer momento pode acontecer algum problema, aí as coisas tomam um rumo que é negativo. Qual é a dica para você, então? A gente tem essa carta do envelope, ou a carta da própria carta, né? Como algumas pessoas também dizem, que entre as hipóteses que nós temos aí para interpretá-la, há a comunicação. Então, o que você precisa fazer nesse momento é procurar mais o diálogo com a pessoa que está ao seu lado. Se você está iniciando um relacionamento, já pega esse caminho de manter sempre um diálogo franco, aberto, para que exista segurança, para que se construa uma relação de confiança, tá? Se você está há mais tempo com alguém e está sentindo que está faltando conversa, procure essa aproximação, colocar tudo à mesa, né? Deixar tudo bonitinho para se reconstruir uma relação de confiança ou para apresar pela manutenção disso. Para quê? Para que as coisas permaneçam aqui, olha, num relacionamento seguro e não numa situação de insegurança que fica gerando muitos ciúmes, né? A ideia de possessividade, de precisar estar perto, porque se não estiver perto dá a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer para a relação, isso é perda de paz. E sem paz, as coisas deixam de valer a pena, tá? Então, e uma dica final é cuidado sim com a inveja, que também está simbolizado aqui por essa carta. Então, se você está com alguém, cuidado se você vai verificar que tem alguma pessoa, aquele amigo ou amiga, entre aspas, né? Que na verdade se faz de amigo ou de amiga, mas que fica ali só jogando uma energia ruim para cima de você, de repente, porque tem um interesse na pessoa que está ao seu lado ou porque está sozinho, sozinha e se sente mal com a sua felicidade, isso é inveja, tá? Então, uma dica é de você também tomar um certo cuidado com isso e procurar se afastar de pessoas que possam te transmitir essa sensação, que te façam se sentir mal de algum modo pela sensação de haver um olho gordo aí, tá? Então, é isso, gente. Vai dar certo? Vai, mas cabe algumas orientações aí também, né? Nesse caso aqui, como eu falei, a importância de tomar decisões juntos, o diálogo para isso e aqui também o diálogo, mas no sentido de se construir ou de se prezar por uma relação de confiança, não deixar prevalecer insegurança, ciúme, possessividade e o cuidado com inveja, com influências externas ao relacionamento, tá? Tomando esses cuidados, a gente não tem aí complicações em nenhuma das cartas, nenhuma das possibilidades, tanto na esquerda quanto na direita, nos indicaram rompimento, término, incompatibilidade, nada disso. Tudo ok, tá, gente? Então, só reforçando, sigam as orientações em próprio benefício para o relacionamento continuar fluindo e felicidades a todos. É o que eu desejo. Muito obrigado pela presença nesse vídeo, reforço o meu pedido aí para você deixar a sua inscrição, caso você ainda não tenha feito isso e um ótimo final de semana. Um abraço e até o próximo vídeo.